Galera, no vídeo de hoje a gente vai tentar tirar mais carros desse Kinder Joy Velozes e Furiosos Eu já tentei tirar todos os carros em um vídeo só, mas não deu E nesse vídeo a gente vai tentar ir em busca de um carro raro, de um carro diferente Eu tentei me basear chacoalhando a embalagem quando eu fui no mercado Pra sentir se era carro ou não Eu acho que todos esses aqui são carros A gente vai tentar tirar E como que eu avalio isso? Pelo peso galera Às vezes se eu sentir ali que tem muita peça de papel balançando ele assim É porque ele realmente não é um carro, é um chaveiro ou alguma coisa assim Mas não é uma dica 100% Mas se vocês quiserem testar, fiquem à vontade galera Mas é isso, bora lá então atrás de mais carros E obviamente já deixa um like nesse vídeo pra apoiar esse tipo de conteúdo aqui no canal Bora lá então procurar os carros Vamos começar então por esse carinha aqui Vou abrir ele aqui com vocês Kinder Joy é bem mais fácil que é só abrir ele assim né E aí fechou Bom, vou deixar o chocolate ali de lado E vamos dar uma olhada Se a gente vai dar sorte de primeira Se vai ser um carro ou não E... Oh não, pegamos chaveiro Pegamos chaveiro galera Não acredito Pegamos chaveirinho Ah que pena É, realmente bem difícil saber galera Eu sei que um desses que eu peguei vai ser chaveiro ou não Só não imaginava que seria esse Mas enfim, pegamos aí um chaveiro galera E tem esse adesivinho aqui Bom, os chaveiros não são muito legais Mas de certa forma eu vou montar ele aqui pra vocês Só pra gente ver como que ele fica pronto E depois a gente vai pros outros atrás de carro Prontinho galera, acabei de montar ele aqui E eu também acabei não mostrando o manual né Mas basicamente é assim Ele tem a arte aí do Velozes e Furiosos E no verso aqui tem o processo de montagem né E ele serve pra você colocar em mochila, penal, essas coisas Mas a gente não curte muito esses chaveiros né Não sei porque a Kinder ainda insistem mandar né Porque é mais barato pra eles né Mas enfim Vamos continuar nossa busca galera Eu tô aqui pelos carros Então chaveiro é basicamente isso né Não tem nada demais ali Ele tem essa fotinha pra você colocar ali Até que é legalzinho Mas o carro é bem melhor né galera Então vamos lá Bora então pro próximo ovo E esse aqui eu acabei derrubando ele ali Então ele se abriu um pouco E confesso que deu pra ver um pouquinho o que tem aqui E vocês vão se surpreender galera Eu quero que vocês prestem atenção Porque aqui nesse ovo nós vamos tirar um Uou Olha só galera Tiramos bem Um raro Eu nunca peguei esse daqui galera Ele nem parece ser dessa edição do Velozes e Furiosos Mas ele é sim E enfim Deixa eu terminar de abrir ele aqui E tirar E o outro ovo tá aqui também Tá Vamos dar uma olhadinha Nesse carro que a gente tirou E galera Eu não tava esperando que fosse vir nesse aqui Mas uma pena que nesse aqui Meio que abriu ali Eu já tinha visto Mas É um raro Sim galera Eu nunca tinha pego esse Olha como ele é bonitão hein Nossa Mas vamos ver o manual aqui Bom Aqui a mesma foto E aqui O processo de montagem Ele é só Um encaixe É isso Ele é um encaixe E E esses Esses brilhos aqui Eles Ah não são adesivos Ele brilha Ah não Tem uns adesivos ali também Ah não Os adesivos é só de 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 saída De largada E de saída né Esse aqui é pra colocar em alguma basezinha Tipo uma folha Ou se eu quisesse colocar aqui no cenário Mas ele não é nada demais Então aparentemente o brilho Ele é no próprio carro mesmo Interessante hein galera Porque os outros eram Num adesivo né Bom Vou encaixar ele aqui E galera Esse daqui é o carro Bem mais detalhado Dessa edição Comparado aos outros Vamos ver se a gente Tira outro aqui Nesse daqui Esse daqui Tá bem mais detalhado Mas bem mais detalhado mesmo Olha só E agora eu vou fazer um teste Aqui eu vou apagar as luzes do cenário Pra ver se ele realmente brilha Galera Acabei de apagar a luz aqui E olha Até pega um pouquinho Né Ele pega um pouquinho ali da luz Mas nem tanto Deixa eu acender as luzes aqui Prontinho Mas eu acho que se você recarregar ele Apontar uma lanterna aqui em cima dele Acredito que ele pega bem mais E olha Ele tem esse detalhe desse turbo aqui As rodinhas dele são bem legais Bem mais detalhadas que os outros E ele é um azulzão nessa cor Bonita galera E vamos ver se ele anda Fazer um é É que ele anda bem bonitinho Galera Falar que eu gostei desse carro aqui Ele é bem melhor que os outros Vamos ver qual que a gente vai tirar no outro ali na verdade Tem esse outro ovo aqui Vamos abrir junto Vamos deixar o nosso carro ali de lado E vamos abrir junto aqui Eu acho que esse daqui é carro também Não dá pra ter certeza né galera Mas se bem que ele tá bem leve Pra ser um carro também Eu tô achando que É chaveiro Será galera Que ainda vai fazer essa sacanagem comigo Não Não acredito É chaveiro galera Ah não Ah enfim Nem vou abrir ele Porque ele basicamente É a mesma coisa aqui É Kinder Tão exagerando no chaveiro Mas eu tô feliz que a gente pegou Esse carinha aqui Então eu vou buscar os outros carros Pra gente colocar todos aqui Lado a lado né Mas tô feliz que a gente pegou Meio que um carrinho raro né Deixa eu pegar os outros carros aqui Pra reunir com vocês Então galera Olha só Essas são as nossas coleções aqui De carros que a gente tem Do Viloso e Furioso E eu tô muito feliz Que a gente pegou Esse raro aqui Eu tava até desconfiado Que ele não existia Mas enfim Nós tiramos E galera Muito bem feito Gostei bastante Comparado aos outros aqui Eu achei ele melhor galera Eles aqui são legais também né Eles tem os detalhes Na rodinha também e tal Mas esse carinha aqui Conseguiu se sobressair Ele é realmente Muito mais bonito Que os outros E ele brilha direto nele Sem precisar colocar adesivo Nem nada Eu achei bem interessante Infelizmente A Kinder ainda Fica colocando muito chaveiro Então é bem difícil Só tirar os carros Mas tô realmente feliz Que a gente conseguiu Tirar esse carinha aqui E acho que vale Bastante aí O like de vocês Mas é isso galera Espero realmente Que vocês tenham gostado Eu vejo vocês Em um próximo vídeo Tchau tchau E aí E aí E aí E aí